O tempo de esperar acabou. O futuro começa com a decisão que a gente toma hoje. Pare de se contentar com a mediocridade. Cada dia que você hesita, perde oportunidades valiosas. É hora de acordar para a realidade, desafiar suas crenças limitantes e assumir o controle da sua vida. Não espere que as coisas mudem. Faça a mudança acontecer. O futuro que você deseja começa agora. E aí, pessoal? Aqui é Thiago Simões. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês gostem bastante desse conteúdo. Mais um conteúdo que vai ser um puxão de orelha para vocês e para mim. Eu sempre gosto de abordar aqui assuntos relacionados com desenvolvimento pessoal juntamente com negócios, que eu acho que eles andam de mãos juntas. Eu sempre digo que uma das melhores decisões que você pode fazer na sua vida é você ter o seu próprio negócio. Começar a entender que você deveria estar no controle de quanto você ganha por mês. E é por isso que eu também compartilho muitas informações aqui relacionadas a negócios. Principalmente negócios digitais, área de criação de conteúdo, venda de produtos e serviços e uma série de coisas. Mas isso de nada adianta você começar um negócio se você não estiver bem com você mesmo, se você não tiver a casa em ordem. A casa, que eu estou dizendo, é a nossa cabecinha, é a nossa cachola. Por isso que eu gosto muito de estudar sobre desenvolvimento pessoal. Eu poderia falar sobre muitas coisas de marketing, poderia falar sobre vários aspectos de muita coisa, de como você poderia fazer para você ganhar bastante dinheiro. Apesar que eu já fiz muitos conteúdos a esse respeito, inclusive tem vários deles lá no blog, se você tem interesse em aprender a ganhar dinheiro, de verdade, estou dizendo coisinhas assim, estou dizendo você criar um negócio, entender como você pode ter o seu próprio negócio, mesmo você não tendo funcionários, fazer um negócio de uma pessoa só, você mesmo produzindo conteúdo, vendendo coisas, mesmo que você não tenha produtos e serviços, você podendo vender produtos de outras pessoas, dá uma olhada lá no blog. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir direto para lá e também no primeiro comentário fixado. Lá você tem centenas de artigos que eu e Rita a gente faz a respeito disso, de negócios, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, de copywriting, de neuromarketing, uma série de coisas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse conteúdo de hoje, ele é mais baseado nessas questões, de a gente poder sair da inércia e começar a fazer qualquer coisa na nossa vida. Não só de negócio, como eu sempre gosto de abordar, mas também na nossa vida financeira, óbvio, na nossa vida de saúde, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Eu acho que tudo isso, nós somos seres humanos, a gente é plural, nós somos holísticos, temos muitas coisas que são importantes para a gente. Dinheiro não é tudo, como o Falcão falava, dinheiro não é tudo, mas é 100%, mas tem muita coisa que é tão importante quanto o dinheiro. Tem gente que fala que o dinheiro não é importante, é que a gente não deve pensar no dinheiro. Eu acho isso uma grande bobagem, porque como que a gente vai conseguir ajudar outras pessoas, pessoas da nossa família, nossos amigos, inclusive a sociedade, se a gente não ganhar dinheiro? Eu sempre digo aqui que o empreendedorismo é a alavanca que move o mundo. e você deveria, sim, estar preocupado em começar a criar o seu próprio negócio. Mas algumas das coisas que impedem a gente de agir, inclusive de começar um negócio, ou de melhorar muitas coisas na nossa vida, eu anotei aqui, fiz algumas anotações que eu faço para mim, eu gostaria de passar para vocês. Muita gente tem gostado desse tipo de conteúdo, e é por isso que eu continuo fazendo, porque eu tenho o maior prazer em estudar, isso aí me obriga também a estudar muita coisa, a ler mais livros, enfim, começar a estudar muita coisa para poder passar para vocês. Uma das coisas que eu anotei aqui é a questão da gente identificar a complacência. O que é complacência? É a gente viver meio que em piloto automático, a gente se contentar com qualquer coisa, a gente, enfim, sabe aquele negócio de deixar a vida elevar, empurrar a vida com a barriga, porque a gente vai morrer mesmo, então a gente não precisa ser tão assim, levar a vida a ferro e fogo. Isso é complicado, eu acho que a gente não deve, eu não concordo com essa mentalidade, a gente se matar de trabalhar, de estar sempre na luta, aquelas coisas que o pessoal fala, você vai nessas palestras, você fala foguete não tem ré, você tem que arregaçar, tem que matar a união por dia, eu não sou desse tipo de pessoa, eu acho que dá para a gente viver uma vida super de boa e conseguir grandes resultados. Grandes pessoas, grandes personalidades que eu estudo, que eu vejo, são pessoas que trabalham de uma maneira muito mais inteligente do que com a força bruta e conseguem resultados muito melhores em outras áreas da vida também. Então, a gente precisa identificar o que está acontecendo com a gente para a gente procrastinar. Isso é uma das coisas mais importantes, porque quando a gente é complacente, quando a gente deixa a vida levar a gente, a gente acaba procrastinando, não fazendo o que a gente sabe que a gente precisa fazer. Às vezes você precisa deixar de fumar, às vezes você precisa emagrecer, às vezes você precisa aumentar o faturamento da sua empresa, aumentar o lucro, porque você está vendendo, mas não está com lucro, ou você precisa começar um negócio, você precisa começar uma empresa, você precisa, enfim, fazer uma série de coisas. Então, identificar isso, a gente evitar a procrastinação. Sempre quando a gente é complacente, a gente acaba procrastinando. A gente acaba deixando as coisas para depois, amanhã não preciso resolver isso agora, amanhã eu vejo. E isso mata a nossa performance. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente não precisa se matar de trabalhar, também não vou me exagerar. A gente não pode ficar o dia inteiro assistindo séries na televisão, ficar jogando videogame, ficar passeando. A gente precisa identificar aquilo que sabota a gente, que faz a gente procrastinar. Isso aí é muito importante. Outra coisa é a importância da responsabilidade. A gente precisa assumir responsabilidade pela nossa vida. Nós somos adultos, eu espero que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui tenha que entender que é da nossa responsabilidade a gente conseguir os resultados que a gente quer. Uma das coisas que me ajudou muito, mas é muito mesmo, que eu já compartilhei aqui, é a academia. Ir à academia, entender que se eu não fizer o trabalho que eu preciso fazer, os resultados não vão aparecer. Por mais que eu mentalize, que eu fique com os dedos ali, em posição de lótus, meditando, eu não vou ganhar mais músculo. Eu não vou emagrecer. Eu não vou melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória. Eu não vou melhorar a minha resistência. eu não vou ter hipertrofia. Eu não vou conseguir fazer nada disso. A responsabilidade é minha. Assim como nos negócios. Ah, mas o governo... Tudo bem que o governo mais atrapalha do que ajuda. Mas, em qualquer governo que você for parar para ver, independente do seu posicionamento político, você vai ver que vai ter pessoas prosperando e pessoas não tão prosperando. e pessoas falindo, e pessoas reclamando, em qualquer governo. Então, é óbvio que tem governos que atrapalham mais do que outros, mas a responsabilidade é nossa. A gente tem que jogar com as cartas que nos são dadas. É isso que a gente tem que fazer. Tá, beleza. Então, vamos se virar. Quem é empreendedor entende muito disso. Porque empreendedor é a gente se virar nos 30 e tentar dar soluções para os nossos clientes, as melhores soluções possíveis, resolver o problema deles de uma maneira até criativa. A gente empreender aqui no Brasil realmente é muito até engraçado, porque parece que vai tudo contra a gente. A gente está sempre lá. A gente é criticado. A gente... Enfim, acontece uma série de coisas. mas a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Pare de jogar a responsabilidade em terceiros, no governo, no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, na sua... Ah, minha esposa, ela não acredita em mim, no meu potencial. Então, mostra para ela que você tem potencial. Comece a fazer devagar as coisas e mostra para ela que as coisas não são certas. Sua esposa é a mesma coisa. Ah, mas meu esposo não acredita em mim. Ele fica falando... Meu, vai lá. Ela tem algum resultado. Tem a responsabilidade de ter resultados. Resultado é muito importante. E aí as pessoas vão começar a acreditar em você. Mas se você não entender que a responsabilidade é sua e de mais ninguém, nada vai acontecer para você. Outra coisa, estabelecer metas claras. Eu tenho uma coisa interessante. Em língua inglesa, a gente tem um negócio que eles chamam de metas SMART. SMART seria alguma coisa tipo inteligente, assim, mas é um acrônimo, né? O S, o M, o A, o R, o T. Que é a nossa... Essas metas, elas precisam ser específicas, tá? Elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser atingíveis, precisam ser relevantes e precisam ser temporais. Como assim? Obviamente, elas precisam ser específicas. Ah, eu quero perder peso. Cara, isso não é uma meta específica. Eu quero ganhar dinheiro. Isso não é uma meta específica. Isso é um desejo, não é nem meta. Isso é um sonho, talvez. Então, precisa ser específico. Você tem que saber exatamente. Olha, eu quero perder 5 quilos até chegar no final do ano. Eu quero ganhar, sei lá, aumentar a minha renda em 500 reais ou em mil reais por mês nos próximos 90 dias. Eu preciso aprender como fazer isso. Então, é específica. E mensurável. Eu consigo, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, eu consigo. Pô, eu consegui ou não consegui? Não está na área das ideias. Eu consigo entender. Pô, eu fracassei. Não, eu consegui. Eu venci. Porque eu consegui atingir aquele objetivo. Então, tem que ser mensurável. A gente tem que conseguir medir isso. Precisa ser atingíveis. Você, ah, eu quero perder 50 quilos para a próxima semana. Você não vai conseguir. Nunca ganhei nada na internet, começando agora na área do marketing e tal. eu nunca ganhei nada. Eu quero fazer um milhão de reais no próximo mês. Porque eu preciso. Eu queria comprar uma casa. Então, eu estou com esse desejo aqui. Então, no mês que vem, eu preciso de um milhão de reais para começar um negócio hoje. Daqui a um mês, eu vou conseguir um milhão de reais. Também acho que você não vai conseguir. Então, ele precisa ser atingível. Esse é o objetivo. Precisa ser relevante. Ele é importante para você? Você realmente quer atingir esse resultado? Ele é... Você tem tesão? Você tem... Você consegue ficar obstinado em conseguir fazer as coisas todos os dias, todos os dias, todos os dias para você conseguir esse resultado? Se não for, você vai deixar de lado. Se não for importante você perder peso, se não for importante você ganhar dinheiro, se não for importante você fazer qualquer coisa, você não vai conseguir. Ao longo, você pode começar bem. Isso é bem normal. A pessoa tem muita iniciativa e não tem acabativo, né? Você começa o bagulho, mas ao longo do caminho a coisa vai ficando... vai se perdendo, né? Você vai vendo outras coisas e tal, né? Então, não serve. Ele precisa ser importante para você. Tem que ser relevante. E temporais. Você precisa saber quando você vai conseguir chegar. Olha, eu quero perder tantos quilos em tantos meses. Eu quero ganhar X reais em tantos meses. Eu quero conseguir isso em tantos anos ou em tantos dias, né? Desde que seja, né? Uma coisa atingível. Precisa ser isso. Essas metas smart eu acho que é bem interessante para a gente não ficar boiando, não ficar tendo sonhos, ilusões, achando que é meta. Toma muito cuidado com isso. Se você tiver isso claramente aí na sua mente, você vai conseguir ter resultado, tá? Mentalidade de crescimento. Eu notei que tem muita gente que tem uma mentalidade fixa, né? Ah, se eu conseguir chegar ali nesse patamar, tá bom. Eu vou parar ali, né? Uma coisa que eu aprendi. Se a gente está parado, a gente já está ficando para trás. Tem pessoas aí na nossa frente, tem um monte de coisa, principalmente na área financeira. Eu tenho horror, eu tenho pavor de pessoas que pensam assim, ah, dando para viver, tá bom. A gente conseguir um dinheirinho, ganhando um salário, nossa, ganhando um salário doido, já está muito bom, consigo pagar. Não sobra muita coisa no final do mês, né? Mas já dá para eu pagar meu aluguel, compro algumas coisinhas de vez em quando, dá para comprar, às vezes, um lanchinho, uma pizza, né? Gente, isso é absurdo. Eu acho até pecado a gente pensar assim, porque a gente, enquanto seres humanos, a gente tem o poder de crescimento, né? A gente pode crescer o máximo que a gente puder, mas a gente tem a obrigação de conseguir fazer isso. Ganhar dinheiro não é nenhum problema, muito pelo contrário, é obrigação nossa. A gente precisa ganhar o máximo de dinheiro que a gente quer. A gente tem que ter a melhor saúde possível que a gente pode ter, né? A gente tem que ter o físico mais bacana que a gente pode ter. A gente tem que ter os relacionamentos mais impactantes, né? Que a gente pode ter. Ser pessoas de alto valor, o máximo que a gente pode ser. Então, precisa disso. A gente tem que ter essa mentalidade de crescimento. Não pode ser uma mentalidade fixa de conseguir chegar lá, já tá bom, sabe? Isso tem a ver também com mediocridade, né? Então, se a gente adotar isso, a gente tá sempre crescendo, tem que ser cada vez mais sábio, tem que ficar cada vez mais rico. Isso é muito importante. É claro, dentro de toda uma questão de ética, você não passar por cima de ninguém. Isso é obrigação sua. Uma coisa que a gente precisa também, que eu anotei, a gente precisa enfrentar o medo e a procrastinação. Eu já falei lá atrás a respeito da procrastinação. Muita gente tem medo de fazer as coisas e falhar. Medo do que os outros vão pensar. Tem uma série de medos. Tem gente que tem medo do sucesso, pra você ter uma noção. Ah, se eu conseguir aquilo que eu quero, e aí? E aí, o que eu vou fazer? Se eu conseguir... Tem gente que tem medo disso, de mirar um negócio, conseguir e achar que depois não tem nada mais pra frente, né? Tipo, perde o sentido da vida. Então, parar com esse tipo de medo, né? Principalmente medo do fracasso, né? Não existe fracasso. A gente só fracassa quando a gente para de tentar. Se a gente estabelecer aquelas metas lá, metas smart, não conseguiu atingir, é claro que, no mínimo, a gente vai ganhar experiência. A gente, da próxima vez que a gente for fazer, que a gente for tentar, tentar não, a gente vai fazer, né? A gente vai fazer melhor. A gente se tornou uma pessoa mais sábia. Você não é a mesma pessoa que você era quando você começou e não deu certo. Você já está mais experiente, né? Segunda ou terceira vez. Então, vá fazendo. Não tenha medo de fracassar, né? Tenha medo de ficar na mesma porcaria de vida que você está, às vezes, cinco anos, dez anos. Coisas que você sabe que você precisa mudar, às vezes, acaba não mudando. Também coloquei o poder da disciplina. Me ajudou muito também a academia. Saber que eu tenho que ir lá todos os dias, menos quando eu não estou com vontade. Leitura, né? Eu tinha o hábito, preciso voltar a ter esse hábito, né? Dessa meta que eu tinha de ler 30 páginas todos os dias, né? Hoje eu leio menos do que isso, preciso voltar, realmente. É uma coisa que eu confesso aqui pra vocês. Mas eu tinha o hábito de ler 30 páginas todos os dias. Eu fiquei, acho que, uns dois anos fazendo isso. E é absurdo como eu cresci, as coisas que eu aprendi, a quantidade de livros que eu lia. Eu li, às vezes, um livro por semana, três livros por mês, com certeza. E livros difíceis, livros de filosofia, livros de história, livros de uma série de coisas, livros de marketing, livros de negócios, livros de literatura, que eu gosto muito. Isso ajuda muito também. Ou seja, a gente tem uma... Essa parte criativa, nossa, quando a gente lê literatura, muita coisa vai abrindo. A gente vai exercitando a musculatura da imaginação, isso é muito bom. Então, é disciplina. Todos os dias eu estou ali, lendo os livros, estou ali na academia, estou ali me alimentando da maneira correta, sabendo os nutrientes que eu preciso para o meu corpo, consumindo conteúdos que me fazem bem para a cabeça, deixando de lado coisas que realmente não vão me levar aonde eu quero. Então, disciplina. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu acho que se a gente for pegar pessoas de alta performance, pessoas que performam bem em várias áreas, a gente vai ver que são pessoas disciplinadas, pessoas que pagam o preço, que estão ali todos os dias fazendo o que elas sabem que elas precisam fazer e você precisa fazer a mesma coisa para você. Então, eu espero que esse conteúdo... Quero terminar falando uma coisa para você, mas eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que algumas dessas coisas todas que eu disse aqui ao longo desse conteúdo possa acender uma luzinha aí na sua cabeça. Você fala, Thiago, eu preciso mudar isso, realmente eu preciso fazer aquilo. Vou começar um negócio e realmente... Vou ver lá o blog. Você realmente é uma pessoa muito sábia. O blog é muito legal mesmo, hein, Thiago? Vou lá ver o blog, vou ver um monte de informação, vou procurar, enfim, entender as coisas que eu preciso fazer e vou mudar. Eu não estou satisfeito com a minha vida, quero mudar e o teu conteúdo foi um pontapé para conseguir fazer isso. Eu vou ficar muito contente se isso acontecer. Quero terminar, né, dando uma afirmação aqui para você, para você levar aí para a sua vida. Se você quer algo diferente, faça algo diferente. Que é aquela história, né? Se você faz sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, isso é uma... uma testada, né, quase para loucura. se você quer, né, se você quer que as coisas mudem, é você que tem que mudar. Se você quer que as coisas melhorem, é você que tem que melhorar. Espero de coração, né, que esse conteúdo ajude você a melhorar e que a tua vida seja mais bacana e que você seja mais feliz, tá, fazendo essas coisas que eu disse para você. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.